Você sabia que aventais eram as primeiras peças que se ensinava nas aulas de costura para crianças na era vitoriana? Isso porque o avental é uma peça básica, usada por adultos e crianças, no casa, na escola e no trabalho. Cada situação tinha um avental específico, e os mais famosos são os aventais de salão, bem branquinhos e cheios de babados e rendas, que eram usados pelas criadas na hora de receber e servir as visitas. E agora você vai poder ter um avental desses para chamar de seu. No curso Avental Vintage, você vai aprender a fazer um avental de salão inspirado nos modelos que eram usados pelas criadas vitorianas entre 1890 e 1915. Nossa inspiração vem de peças originais da época, como os catálogos das lojas que forneciam esses uniformes para as casas ricas, e os próprios livros que faziam parte das aulas de costura dadas às meninas em casa e nas escolas. Com videoaulas e materiais de apoio em PDF, você vai aprender a fazer um avental de salão do zero. Desde a modelagem até os toques finais. Todas as aulas são gravadas e organizadas em módulos na plataforma Hotmart. Você pode assistir as aulas no seu tempo, sem pressa e sem pressão. E o conteúdo do curso fica integralmente disponível para você por até um ano depois da compra. Esse avental é um excelente projeto para iniciantes e serve para trajes históricos e cosplays. Ele tem babados nas alças e decoração com renda no peito, alças cruzadas nas costas, perfeitas para que a peça se ajuste a vários corpos. Ele pode ser feito à máquina ou à mão. E se você quiser fazer à mão, nós incluímos um mini curso de técnicas de costura de mão para te ajudar. No próximo módulo, nós vamos iniciar o planejamento do nosso avental. E eu te espero por lá! E eu te espero!